E pensa no canal que traz tudo pra você, é o canal Marcos Matos e você, tem interatividade, corre, vem se inscrever, é no canal Marcos Matos e você. Marcos Matos, o rei das câmeras. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Marcos Matos e você. Eu sou Marcos Matos, o rei das câmeras sempre levando a melhor informação. Lembrando, quando você compra comigo, você tem todas as orientações e realmente vai bater um papo comigo pra tirar suas dúvidas. Aqui embaixo vai aparecer o WhatsApp para vendas. Eu falei o WhatsApp para vendas. Nesse vídeo estarei explicando como você configura essa câmera da Levois facilmente através do QR Code. É uma câmera realmente Full HD, uma câmera que tem infravermelho e filma colorido à noite. E nesse vídeo você vai aprender comigo a configurar ela através do QR Code. Essa câmera utiliza o aplicativo UC que vai aparecer aqui na descrição. Vem comigo! Dicas para configurar essa câmera Wi-Fi. Aplicativo UC. Dicas para configurar essa câmera da Levois, tanto pelo QR Code e sem QR Code. Como é que você pode fazer se der algum erro? Primeiro você vai vir aqui. Você abre aqui embaixo. Aqui tem a opção de você inserir o cartão de memória. O cartão de memória vai ser inserido aqui. Cartão máximo de 128. Se você observar aqui do lado direito, se você observar aqui do lado esquerdo, tem esse botão de reset que você pressiona aqui com essa chavinha que acompanha. Ó o barulhinho aqui. Ó. Então caso de erro, você tem como pressionar aqui durante 5 segundos para ela resetar de fábrica. Quando você compra nova, não precisa resetar isso. Caso de algum erro na configuração, a Marcos não apareceu aquela função lá GWAP. Então você tem como resetar essa câmera, ela estando ligada à energia, você reseta ela para configurar novamente. Quando você compra nova, você vai ligar e vai configurar facilmente, igual eu estou explicando no vídeo. Tanto pelo QR Code, quanto sem QR Code. Câmera da Levois, uma câmera que eu recomendo. Eu sou Marcos Matos, o rei das câmeras. Vem pra cá. Como configurar essa câmera pelo QR Code? Aplicativo UC. Câmera da Levois, como configurar através do QR Code? Lembrando que o QR Code dela está aqui em cima, você vai escanear. Mas tem vídeo no meu canal explicando como configurar também sem QR Code. A fonte, você tem que instalar ela nessa posição. Lembrando que ela é uma fonte bivolt. Entrada dela 110, 220, saída para a câmera 12 volts. Aqui embaixo tem um botãozinho para você resetar quando não aparece a descrição da câmera. Quando você compra nova, não precisa fazer nada. É só ligar e configurar, igual está no vídeo. Ela é Wi-Fi, mas também você pode ligar o cabo de rede, caso o Wi-Fi não seja legal. Vou ligar aqui a fonte. Ela vai se movimentar. Sempre que ela termina de girar, ela fica para baixo, né? Então a gente vai configurar essa câmera através do QR Code. Marcos, mas como é que eu sei que a câmera já está pronta? Você entra aqui aí, configurações do celular e vem aqui, Wi-Fi. E tem que aparecer essa descrição para você já configurar ela. Não apareceu GWAP, sua câmera está com problema. O que você pode fazer? Resetar a câmera. Se aparecer, você vai conseguir configurar. Se não aparecer essa descrição, não tem como configurar a câmera. Você tem que procurar a loja que você comprou. Essa câmera utiliza o aplicativo U-C. Sempre é importante, quando você está configurando essa câmera também, deixar os dados móveis desligados. Mas se você configurar, você ativa os dados móveis. Vou entrar aqui no aplicativo U-C. Ele abre dessa forma. Vou pular aqui a propaganda. Aqui do lado direito, eu vou clicar no mais. Aqui já tem algumas câmeras conectadas. Clico mais. E vai abrir aqui o leitor de QR Code. O QR Code da câmera está aqui. Vou baixar ela aqui, que ela está no pedestal. Dá para observar aqui que o QR Code está aqui. Eu venho, vou pegar o celular e vou escanear esse QR Code aqui. Escanei o QR Code, vou botar o celular para o pedestal. Deixar alinhar ele aqui de novo. Vou levantar a câmera. Fiz a leitura, alinhei a câmera de novo. Depois que você ler o QR Code, o que é que você vai fazer? Você vai clicar aqui do lado esquerdo nessa bolinha. As operações de acima foram concluídas. Próximo. Vai aparecer a rede da sua casa. O Wi-Fi da sua casa. Você vai colocar a senha. Vai vir aqui próximo. E vai aparecer aqui. Você vai conectar a rede da câmera. O GWAP. Clica. Aí aparece aqui, entendi. Vai jogar para a rede do celular. Aí aqui já tem a descrição da câmera. GWAP. Você clica. Lembrando que tem vídeo no meu canal também explicando como configura sem o QR Code. Está conectando na rede da câmera. Vai aparecer rede não protegida. Aí você clica aqui. E o SE para voltar para a câmera. E aí vai começar já a se conectar na sua rede. Saindo da rede da câmera e entrando na rede do seu Wi-Fi. Para você acessar remotamente. Isso é importante observar. Já está se conectando facilmente. Observando aqui do lado esquerdo. Está ficando azul. Já está finalizando. Lado esquerdo aqui, observando. Já achou a câmera. Vou colocar aqui loja. Confirmar. Verificar dispositivo. Entendi. A câmera já está aqui. Ela está um pouco baixa aqui por causa do pedestal. Então levantando aqui. A imagem top. É uma câmera Full HD. Imagem realmente muito boa. Isso é uma câmera Full HD 1080p. Filma colorido da noite. Olha a imagem dessa câmera. Expliquei como é que você configura através do QR Code. Você pode movimentar a câmera aqui. Esse desenho de tesoura para você tirar foto. Desenho de câmera para você gravar direto no aplicativo. Tem vídeo no meu canal explicando como você grava utilizando cartão de memória. Lembrando que essa câmera suporta o cartão máximo de 128. Vou entrar aqui do lado direito em catraca para mostrar aqui alguns recursos dessa câmera. Você tem aqui a luz para controlar a luz. Você também tem aqui a opção de rastreamento. Quando você ativa o rastreamento, tem jeito que o local começa a seguir a pessoa. Receber notificação no celular. Tem vídeo também no meu canal explicando sobre isso. É muito simples. E aqui embaixo tem como você desvincular o dispositivo. Ou seja, você configurou essa câmera na sua casa, vai levar para outro local. Você tem como desvincular a câmera e configurar em outra rede. Ou de repente, troquei de roteador. A câmera fica vinculada àquele roteador. Então, eu posso desvincular aqui e configurar em outro local. Ou você pode vir aqui também. Conexões. Em conexões, vai listar aqui as redes da câmera. Ela está aqui na rede Marcos Matos. De repente, eu quero mudar ela para outra rede. Configurei na minha casa. Vou levar para a casa do meu pai ou para a casa de outra pessoa. Eu venho aqui. Volto aqui do lado esquerdo. Volto mais uma vez. Como é que você vai fazer para trocar de rede? Você clica aqui em catraca do lado direito. Você vai vir aqui embaixo. Conexões. Quando você clicar em conexões, vai listar as redes do ambiente. A rede que você configurou, Marcos Matos. De repente, eu quero trocar de rede. Você vai levar para a casa do seu pai, para a casa da sua mãe. Enfim, para outro local, vem aqui. Gabriel. Você clica. Confirmar. Aí, você colocar a senha do Wi-Fi dele. E só vir aqui. Confirmar. Já troca de rede. No caso aqui, eu vou trocar porque eu não sei a rede dele. É a rede do meu vizinho. Então, vou cancelar aqui. Volto. Voltei aqui. Então, basicamente é isso. A imagem está baixa, como eu já falei. Porque o pedestal está muito em cima. Então, a câmera está um pouco pesada aqui. O pedestal abaixou. Mas, olha a imagem dessa câmera. Realmente, uma câmera muito top. Eu sou Marcos Matos, o rei das câmeras, sempre levando a melhor informação. Comigo, Papé Sério. Vem para cá.